Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No Pergunta para a Carol de hoje, eu não vou tirar dúvida de um gateiro, e sim de vários deles, que me mandam perguntas referentes à alimentação dos filhotes. Até quando a ração tem que ser de filhote? Como é que eu faço a transição? Com que idade? Se eu castro meu filhotinho, ou melhor, se eu castro meu gato ainda na fase de filhote, eu já vou passar para a ração de castrado? Como é que funciona isso? São várias perguntas de pessoas completamente diferentes, que na verdade refletem o mesmo problema. As perguntas são diferentes, mas a dúvida no fundo é a mesma. Então o que a gente precisa pensar é, até os 12 meses o nosso gatinho é alimentado com ração para filhotes. Sachê também, petisco, tudo que ele vai comer é voltado para o filhote. Ele está em fase de crescimento, de desenvolvimento. Então a alimentação do gato nessa fase da vida vai ser balanceada justamente para essas questões. Então quanto de energia esse filhote precisa, o balanceamento dos nutrientes, ou seja, a quantidade dos nutrientes distribuídas por esses alimentos, são voltados para esse gato que está crescendo, que está desenvolvendo. Precisa formar osso, músculo, articulação, etc. Está desenvolvendo a questão cognitiva também, a parte neurológica, vamos dizer assim. Então essa alimentação vai ser voltada para essa fase da vida. Depois dos 12 meses, a gente faz a transição para a ração de gatos adultos. Devagarzinho. Então você vai misturando essas rações por 10 dias, 15 dias, até fazer a troca total. Esse é o princípio. A gente sempre precisa pensar na alimentação voltada para as necessidades do meu gato naquela etapa da vida dele. Então lembra que os filhotes, até completarem um aninho, eles estão aí em pleno vapor de desenvolvimento. E precisam da alimentação voltada para isso. Uma outra dúvida. Um problema muito comum. A gente tem mais de um gato e não necessariamente nós separamos as rações para esses gatos. Às vezes as pessoas até compram ração de adulto e ração de filhote. Só que essas rações ficam disponíveis. Então eles comem tudo misturado. Geralmente o filhote quer do adulto, o adulto quer de filhote. Então vira uma bagunça e ninguém come aquilo que deveria. Qual é o correto, o ideal? Ter horários para dar as refeições para esses gatos. E cada um vai comer a ração que é direcionada para eles. Então o filhote vai comer a ração de filhote e o adulto vai comer a ração de adulto. Esse é o correto, o ideal. Justamente por conta dessas necessidades sendo atendidas. Cada um na sua fase da vida. Não dá para separar, eu não fico em casa, não tem ninguém que possa dar essas refeições em horários mesmo separados. Não consigo, eu preciso deixar a ração ali disponível. Lembrando que a gente perde também o controle da quantidade, de quanto esses gatos estão comendo. Fica mais difícil da gente manter o peso ideal, enfim. Tem uma série de fatores aí que são prejudicados nesse tipo de alimentação. Mas não dá para separar, não tem jeito. Então todo mundo come a ração de filhote até esse pequenininho completar um ano. Mas por que, Carol? O gato, o adulto não vai ficar gordo, ele não vai ter problema? Como eu falei para vocês, não é o ideal que esse adulto coma a ração de filhote, né? Tem mais calorias, tem mais energia do que provavelmente ele vai precisar. Mas a gente precisa priorizar quem está se desenvolvendo, né? Um filhote que tem uma nutrição inadequada, ele pode ter problemas aí muito mais sérios do que esse adulto, teoricamente, né? Mas assim, a gente fica entre a cruz e a espada, né? A gente tenta fazer o menos pior. Então é melhor eu assegurar o desenvolvimento correto, né? A nutrição correta desse filhotinho. E depois eu tento consertar aí o que vai acontecer com o meu gato adulto. Ele pode realmente ganhar peso, né? Ter o sobrepeso aí, que também não é legal. Mas aí a gente tenta fazer um ajuste depois. A gente acaba tendo que decidir o que vai acabar sendo melhor. É só por um período, só, né? Por alguns meses, até esse pequenininho aí chegar na idade de um ano. Então, talvez o seu gato adulto nem tenha nada. A gente não se preocupe com isso depois. Se todo mundo está castrado, você passa para a ração de adultos castrados, tá? Algumas pessoas também questionam, falam, eu castrei o meu gato com 4 meses, 5 meses. Ele já vai passar para a ração de castrado? Não, porque essa ração de castrado é para gato adulto. Então, mantenha esse filhote com ração de filhote até completar o ano. Lembra dessa necessidade diferenciada nessa fase da vida. Quando ele fizer um aninho, você passa para a ração de adultos castrados, tá? Aí a gente vai ter um balanceamento voltado para esse gatinho. Não é tudo receita de bolo, né? Não tem verdade absoluta. Claro que outros veterinários até têm outras indicações. Eu sempre recomendo a gente observar o caso a caso, né? Entender o que está acontecendo nessa família, nessa rotina. O bacana é você pedir orientação. Então, converse com o veterinário que atenda os seus gatos, né? O seu gatinho. E veja aí o que vai ser melhor para todo mundo. Mas tenha em mente que o tipo de ração, ele é direcionado à fase da vida daquele gato. Então, se cada um comer realmente o que precisa, na quantidade que precisa, esse é o correto e assim você vai manter os seus gatos no peso ideal, né? Com a melhor qualidade aí que eles podem ter de nutrição. Se não, a gente tenta, né? Dar uma ajustada e ver como é que resolve esses problemas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, escreva para a gente. Mas essas perguntas eu realmente recebo quase que diariamente. Então, achei que valeria a pena a gente conversar mais um pouquinho aqui nesse vídeo. E escreve, manda sugestões. Se você tem um problema aí, né? Uma situação particular, pode escrever para a gente em qualquer um dos canais. Nos comentários de vídeo, pode escrever por direct, por e-mail. Fica à vontade para entrar em contato da forma que for mais confortável. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo, compartilhem com outros gateiros. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube e Facebook, Carol Ketz. No Instagram, arroba vete carolketz. E no Telegram, gateiros e gateiras. Muito obrigada e até a próxima.